E aí, galerinha, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo certo? Hoje eu estou aqui para contar pra vocês quais foram os livros nacionais que eu li nesse ano de 2023. Eu acho que esse foi o ano que eu mais li livros nacionais, o que é muito bom, porém, eu acho que não é nem 10% de tudo que eu li. Então isso precisa mudar, né, gente? Como assim a pessoa faz isso? Não tem como. Mas então eu separei aqui pra vocês, vou falar rapidinho sobre eles e já vai me contando aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, quais foram os nacionais que vocês mais gostaram de ler nesse ano de 2023. Eu tentei colocar numa ordem aqui de todas as minhas leituras, porém, vocês não sabem, enquanto eu estava carregando a pilha de livros, ela caiu. E aí bagunçou tudo, e aí eu acho que eu tentei colocar na ordem de novo, mas não sei se deu muito certo, mas o importante não é a ordem, o importante são os livros que eu vou falar aqui pra vocês. Todas as minhas leituras, como vocês sabem, eu não tenho Scooby nem Goodreads, então eu sempre coloco no meu Instagram lá, tem até o Destaque Leituras, pra vocês ficarem sabendo das minhas leituras e quantas estrelas eu dei pra cada leitura. Então quem me acompanha por lá já sabe de todos esses livros, já viram quantas estrelas eu dei pra esses livros, mas caso vocês queiram saber quanto que eu dei de estrelinha pra cada livro, é só ir lá e vai estar no Destaque Leituras, ok? Eu li o livro Descobri que não faço falta quando parei de responder, do Cassiano Cuffell. Esse livro aqui eu comprei porque ele era poema e eu amo, e porque eu acompanho ele nas redes sociais, o Cassiano, só que eu não fiquei tão surpresa assim com o livro, porque é exatamente todo o conteúdo que ele já coloca na internet, então nada assim me surpreendeu, foram poemas que eu já sabia, sabe? Então por mais que eu tenha marcado bastante coisa, fiz o vídeo aqui pra vocês falando um pouco sobre todos os poemas que eu mais gostei, não me surpreendeu porque não tinha, assim, diferente do que eu já tinha visto nas redes sociais. Então pra mim isso foi um ponto negativo assim, porque eu comprei o livro procurando outros tipos de conteúdo, outros tipos de poemas que não teria sido, que ele já tinha postado, que eu já tinha visto nas redes sociais. Eu gosto muito do conteúdo dele, então deu super certo, porém teve esse ponto negativo aí pra mim. Outro livro de poema, Felicidade em Copo d'Água, do Pedro Salomão, ele me mandou esse livro, fiquei muito feliz por ele saber que eu gosto muito dos livros dele e acaba me mandando, porque eu iria comprar de qualquer forma, mas ele me mandando tem um sentimento muito melhor, né, de saber que o autor assiste seus vídeos, sabe que você gosta muito dos poemas dele, ele mandar pra você é muito legal, e eu nem sabia que eu ia receber esse livro, eu fiquei muito feliz. E o Pedro Salomão, ele vai pra uma parte, ele vai pra um espaço um pouco diferente dos outros livros dele. Aqui ele fala como encontrar a felicidade nos nossos piores momentos, tanto porque ele trabalhou por muito tempo em hospitais como palhaço, trazendo alegria pras pessoas, mesmo sabendo que aquele poderia ser o último sorriso que as pessoas iam dar, sabendo que aquele poderia ser o último momento da vida delas. Então, ele retrata isso nesse livro e são poemas muito encantadores e muito intensos, porque tem esse peso, sabe, de saber que ele escreveu baseado em momentos que ele passou dentro de um hospital tentando trazer um pouco de alegria antes que essas pessoas vão embora pra sempre. Então, pega nesse lado bem sentimental, assim, que foi bem bonito pra mim. Eu li também Se a Casa Oito Falasse, do Vitor Martins. Fazia muito tempo que eu tinha esse livro na minha estante, eu tinha recebido da Editora Globo. E aí, eu peguei finalmente pra ler, e foi um livro que me encantou muito, porque aqui vai falar a história de uma casa. Sinceramente, eu achei super diferente e me fez pensar muito, sabe? No vídeo de leitura, até aprofundei mais pra vocês, falando sobre. E foi um livro que me surpreendeu de uma forma muito positiva, porque são moradores que estiveram, viveram histórias nessa casa. Eles falam coisas que eles viveram nessa casa, mesmo sendo coisas ruins, como coisas boas. E isso me fez pensar muito sobre a casa onde eu estava. Eu mudei de apartamento, né, como eu falei pra vocês. Mas no outro apartamento que eu estava, era um lugar que pra mim era muito triste, porque eu tinha me mudado pra aquele apartamento com o objetivo de vir uma criança e tudo mais. E depois que tudo aconteceu, de eu não ter voltado com essa criança pra casa. Pra mim, foi um peso muito grande e eu não conseguia mais ver o apartamento, sabe? Da forma que eu via antes, quando a gente se mudou. Então, pra mim, eu queria sair daquele lugar o mais rápido possível, porque pra mim era um lugar onde tinha muito sofrimento. Mas também, eu não pensava na outra parte, sabe? Mas, sinceramente, eu só estava focando na parte ruim, focando na parte boa. Foi o meu primeiro lar com o meu noivo. Foi quando eu saí da casa dos meus pais. Foi onde eu aprendi tudo, assim, sabe? Fazer coisa de casa, porque eu, sinceramente, não sabia fazer absolutamente nada. Eu tive que aprender na raça. Então, foi... Assim, por mais que foi um momento muito doloroso, ele também foi um papel... Ela também foi um papel muito importante pra mim. Mas eu já acabei saindo de lá também. E eu quero focar também nas partes boas de coisas que eu conquistei estando lá. Então, é basicamente isso que o livro vai retratar. E foi um livro muito legal, assim, pra mim. Gostei bastante. Achei uma temática muito diferente e uma coisa que faz a gente pensar muito sobre nossas escolhas e nossa vida. Outro livro de poema que eu li foi Preto Osado, do Lucas de Matos. Eu recebi esse livro da Príncipes e fiquei muito feliz, porque eu amo poemas. É um livro bem diferente também pra mim. É um livro mais militante. Também sobre religião. É um livro que vai falar sobre preconceitos. É um livro que vai falar sobre muitas coisas, assim. Também ele estimula o amor, a felicidade, a quebra de estereótipos. Então, é um livro muito intenso. E eu já fiz um vídeo pra vocês, tá? Porque eu marquei vários poeminhas. E eu já fiz um vídeo pra vocês. Então, vou deixar aqui pra vocês. Caso vocês queiram, vou deixar o link de todos esses livros que eu fiz vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, tá, pra vocês? Pra vocês saberem um pouco mais sobre a minha opinião. Porque aqui eu vou falar mais rapidinho com vocês. É um livro que tem muita voz. É um livro muito impressionante. Um livro muito importante. E foi um livro diferente. E foi muito bom pra mim ler esse livro. Fiquei muito feliz que a Príncipes me enviou esse livro. Eu fiquei muito feliz mesmo. Li também Rebeldes, Revoluções e Outras Coisas que as Princesas Gostam, da Bruna Salles. Esse livro aqui, ele é mais romântico. Mas ele também é uma distopia. Esse livro, ele é tomado por uma monarquia. É um livro diferente pra mim. Eu não esperava que o livro fosse dessa forma. Esse ano de 2023, eu fiz uma maratona aí de livros de romance. Porque eu não leio muito romances. E eu tenho alguns romances aqui na minha estante. E esse livro é baseado numa fanfic. Foi um livro bem legal. Um livro bem de boas, assim, pra ler. Então, tem a Princesa Mina, se eu não me engano. E ela toma conta do reino dela. Só que ela não sabe absolutamente nada sobre política. Ela não sabe absolutamente nada. E ela se vê num casamento forçado. Em todos esses livros, é assim, né? Pra mulher poder ter algum poder ali, ela tem que casar com alguém, né? É sempre a mesma história. Ela não vai querer isso. Então, ela vai fugir. No meio dessa fuga aí que ela vai fugir pra não ter esse casamento. Ela vai encontrar uma rebelde que o pai dela aprendeu há anos. E ela vai acabar, junto com essa rebelde, tentando fazer várias revoluções. Fazer várias coisas ali. A rebelde vai apresentar coisas que ela nunca tinha visto. Porque ela só vivia no palhaço. Ela só vivia no palácio. Então, muita coisa ela não sabia do que acontecia ali fora da bolha dela. E ela vai ser apresentada a isso. Então, foi um livro bem legal, assim. Um livro bem divertido. Um livro de romance aí LGBT. Então, foi um livro bem legal. Foi divertido. Foi uma história bem gostosinha, assim, de ler. Então, eu li Valter Hugo Mãe. A minha mãe é minha filha. E é um livro bem curtinho, bem rapidinho mesmo. Ele vai falar um pouco sobre a mãe dele. Dos cuidados que ele teve com a mãe dele depois. Que ela acabou ficando mais velha. Ele também amadureceu. Então, foi um livro muito rapidinho mesmo, gente. Juro. Foi, assim, um livro que eu li em cinco minutos. Porque, além dele ser... Porque, além dele ser bem pequeno, ele também tem várias ilustrações. São textinhos, assim, muito de boa pra ler. E foi uma experiência diferente. Eu nunca tinha lido nada do Valter Hugo. Tanto que eu achava que o nome dele era Valter Hugo. E o nome do livro era Mãe. Só que não. É Valter Hugo Mãe o nome dele. E eu fiquei surpreendida com isso. Porque eu não sabia. Sinceramente. E foi um livro rapidinho, assim. Eu li bem rapidão. Bem rapidão, assim. Bem de boa. Então, eu li o polêmico aí. Dom Casmovo, do Machado de Assis. Fazia tempo que eu tava querendo ler esse livro. Porque eu cheguei à conclusão que eu sou uma fofoqueira literária. Sabe? Quando tem alguma fofoca, assim, que vai em algum livro. Eu quero ler. Quando alguém tá falando assim muitas coisas. Eu quero ler. Por quê? Porque eu quero saber. Eu quero tirar minha conclusão. Gente, eu preciso estar no meio dessa fofoca. Eu preciso ter minha opinião sobre essa fofoca. E aí, eu peguei Dom Casmovo. Tudo bem que ele não só fala sobre a traição. Nada disso. Mas se traiu ou não traiu. Que é a grande polêmica aí desse livro. Lógico, o livro não se retrata. Ele é muito mais do que isso. Mas eu queria ler o livro pra saber sobre isso. Sabe? Eu queria tirar minha conclusão de se traiu ou não traiu. Sabe? Então, foi um livro muito surpreendente pra mim. Já falei também no meu de leitura. O quanto que foi diferente. Incrível, assim, pra mim. E da minha opinião. Na verdade, quando eu terminei o livro, eu tava com uma opinião. E aí, depois eu refletindo sobre o livro, eu tive outra opinião. E agora tá tudo claro na minha mente. Se eu acho que traiu ou se eu acho que não traiu. Então, eu tive muita perspectiva, assim, pensando nesse livro. De tudo que a Capitu era. Do Bentinho também. Então, foi um livro surpreendente pra mim. Gostei. Entrou, né? Uma das minhas melhores leituras desse ano. Com certeza. E foi tudo bem legal, assim. Fazer parte dessa fofoca e tirar minha própria conclusão, sabe? Era uma coisa que eu queria ter. Porque eu não queria mais que ninguém ficasse perguntando se traiu ou não traiu. E eu não saber porque eu não tinha lido o livro. Então, eu gostei bastante. Foi uma das melhores leituras pra mim. Vamos ver aí se os próximos livros do Machado de Assis eu também vou gostar. Depois eu li Que Tipo de Homem Escreve Uma História de Amor, da Luciana Peçanha. E foi um livro bem decepcionante pra mim, como eu falei pra vocês. Eu tava com muita expectativa nesse livro. Mas acabou que esse livro não foi tudo que eu achei que seria. Fiquei bem decepcionada. No começo a história tava meio legal. Só que aí depois, gente, foi lá de abaixo. E, sinceramente, eu nem lembro muita coisa desse livro. Eu sei que é um jornalista que ele acaba sendo demitido. E aí, então, ele quer escrever uma história. Ele quer escrever um livro. E aí ele vai pra casa de uma amiga. E aí ele acha os diários dessa amiga. Começa a escrever uma história meio que baseada aí em cima do... Dos diários dela. Só que aí a história depois foi indo pra um lugar que eu já tava não gostando. Infelizmente, foi um livro que foi... Não foi tudo isso que eu achei que seria. E é isso. Se vocês leram esse livro e gostaram, me conta aqui embaixo. Depois eu li, pela primeira vez, Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Eu li esse livro por conta dos livros aí que são obrigatórios no Enem. Algumas pessoas até me perguntaram. Gabi, você fez o Enem? Você vai, na época, perguntar se eu ia fazer o Enem. Depois perguntaram se eu fiz o Enem. E não, gente. Eu não fiz o Enem esse ano, tá? Em alguns vídeos eu já falei pra vocês que eu já fiz o Enem. Bastante tempo atrás. Pra fazer a faculdade e tudo mais. E eu consegui um desconto bem legal na faculdade. Então, por isso que eu tava tentando introduzir aí pra vocês. Pra vocês também se darem bem nesse Enem. E poder conseguir fazer a faculdade tão sonhada de vocês. E pela primeira vez que eu li Clarice Lispector, foi uma coisa muito louca. Eu acho assim, a primeira vez que você pega Clarice Lispector pra ler, você fica meio confuso. E foi um livro que no começo eu não tava entendendo nada. E aí depois eu voltei e voltei de novo. E aí minha mente começou a dar uma clareada. Porque de começo, assim, logo de primeira, eu fiquei chocada. Porque eu não tava entendendo absolutamente nada da história. E foi muito confuso pra mim. E eu ficava, meu Deus, eu não tô entendendo nada. Será que eu sou tão burra nesse nível? Mas aí depois eu voltei a história de novo. Coloquei minha mente no lugar. Pedi sabedoria para Deus. E ele me deu. E aí foi onde eu consegui ler esse livro. Ele foi um livro bem curtinho. Com certeza que é um livro que vai ficar assim na minha mente pra sempre, sabe? Porque sempre quando eu falar sobre um livro impactante, uma coisa assim. Eu vou lembrar desse livro. Porque foi dessa forma. Eu até tenho outro livro aqui da Clarice Lispector. Mas eu confesso pra vocês que eu tô com medo. Eu tô com medo de ler a história e falar, meu Deus, que loucura é essa? Depois eu reli a saga de Kyla, da Sally Mazay. Ela me mandou os livros dela. E aí, como ela ia pra Bienal, ela pediu bastante pra fazer o vídeo. Então eu fiz pra vocês. Já falei aqui mais pra vocês. Ele tem uma pegada meio Shadowhunters. Uma pegada meio Crepúsculo. É um livro muito legal. Uma fantasia bem legal. Eu não sou uma pessoa muito assim de fantasia. Mas eu já quero a continuação. E aqui a gente vai conhecer a Kyla. Ela tem alguns sonhos desde pequena. Ela não sabe se isso é real ou se não é. Ela descobre que a mãe dela tá guardando alguns segredos. Quando ela vai pra escola, tem algumas pessoas ali que estão à volta dela. Acaba descobrindo um pouco mais dos seus poderes. Até ir pra outra dimensão e tudo mais. Então é um livro pra quem gosta de Shadowhunters e Crepúsculos. Sério, gente. É um prato cheio. A saga de Kyla. E vamos ver. Eu vou ler a continuação. E aí eu falo pra vocês o que eu achei. Então eu li um livro que me impactou muito também. Que ele também era obrigatório pro Enem. Eu acabei lendo. Que é Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro eu já sabia que ele ia ser impactante. Porque vocês me falaram. E aí, Gabs, vai com cuidado. Porque esse livro vai pegar no lugar. Você vê a luta dessa família contra a fome. Você vê a cachorrinha ali diante de tudo que tá acontecendo. Eu juro pra vocês. Foi uma coisa muito impactante pra mim. Também vai entrar nos livros mais impactantes. Aquelas histórias que jamais vão sair da minha cabeça. E eu fiquei repensando muitas coisas depois desse livro, sabe? Então foi um livro muito importante pra mim esse ano também. Uma das melhores leituras aí que eu tive esse ano. E foi muito legal, sabe? Eu ler essa história. Eu acho que se eu lesse um tempo atrás, talvez não teria um impacto nesse tempo agora, sabe? Eu acho que foi muito importante pra mim ler essa história. E o impacto de tudo que ela trouxe, assim, não só na minha vida. Mas eu tenho certeza que várias pessoas também. Porque muitos de vocês falaram pra mim quanto que essa história era impactante. Quanto que essa história era difícil. Quanto que eu tinha que ir com calma. Porque eu ia sofrer muito junto. Principalmente com a cachorrinha, né? Porque sempre quando tem cachorro a gente sofre, né? Porque assim, o adulto tá sofrendo, a gente não tá nem aí. Mas aí se a criança tá sofrendo, a gente já fica revoltado. E se o cachorro acontece alguma coisa com o cachorro, aí acabou de vez, né? Aí a gente morre junto com o cachorro. Então, aí é muita coisa que acontece. E é um livro muito impactante. Então, se vocês forem ler, já vão sabendo disso. Mais um livrinho de poemas. Eu li outras coisas que guardei pra mim. Da Samara Schweitz. Schweitz? Schweitz? Não sei se é seu nome, tá, amiga? Mas se eu falei errado, me desculpa. E também recebi da Príncipes. Foi um livro que eu gostei bastante. Eu já tinha lido outro livro dela, que é Coisas que Guardei Pra Mim. E essa é a continuação, Outras Coisas que Guardei Pra Mim. Eu vou até fazer um vídeo pra vocês, porque eu marquei bastante poeminhas aqui. Fala sobre amor, fala sobre a vida. E aí eu faço junto os dois, né? Coisas que Guardei Pra Mim e Outras Coisas que Guardei Pra Mim. Então, foram livros bem bonitinhos. Deu pra ler rapidinho. São poemas bem rapidinhos, então deu pra ler rapidão. Gostei bastante. Depois eu li A Mágica Mortal, do Rafael Montes. É um livro mais juvenil aí, com mistérios, que ele publicou esse ano. No tratamento desse ano, eu recebi da editora seguinte. Fiquei muito feliz, porque eu adoro. O Rafael Montes é um dos meus autores nacionais favoritos da vida. Esse aqui eu achei um livro mais Sessão da Tarde, comparado com os demais livros dele. Porque a gente sabe que o Rafael Montes gosta de entrar no nosso psicológico e acabar com a nossa vida. Então, esse aqui é mais sobre um grupo de adolescentes, que eles vão entrar num mistério aí de um amigo que morreu. Então, eles vão ter que ir atrás aí pra saber o que aconteceu, porque isso aconteceu num circo. Então, eles vão ter que achar esse mágico, esse mágico que tá matando, assim, as pessoas. Então, eles querem descobrir o que aconteceu. Então, eles vão entrar nessa aventura pra poder descobrir quem é essa pessoa que está matando as pessoas inocentes no meio de um circo. enganando as pessoas dessa forma. Então, é um livro bem Sessão da Tarde, bem Aventurinha. Mas eu gostei bastante, até. Dá pra dar uma aliviada, assim, naquela tensão, naquelas coisas que só Rafael Montes sabe fazer, né? Destruir o nosso psicológico. E esse aqui é mais pros adolescentes aí entrarem no mundo da literatura, entrarem no mundo do Rafael Montes, pra depois eles lerem os próximos livros e desgraçar com a cabeça deles. Eu sei que esse é o objetivo do Rafael Montes. Eu sei disso, Rafael. Você não vai me enganar, tá? E por último, mas não menos importante, eu li Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro. Esse livro eu recebi da editora Suma. Foi um livro diferentão, mas eu gostei. Porque a gente vai conhecer a Mariles e ela vai entrar em contato com o demônio de descobrir algumas coisas pra poder ser vingada da pessoa que fez mal pra mãe dela. Vai ter essa questão aí de que ela vai surgir, esse demônio vai surgir. Ela também tem alguns poderes, então a gente fica sabendo disso no meio da história. E a gente vai saber um pouco mais sobre a vida dela e sobre essa vingança de que ela quer fazer com essa pessoa e como que esse demônio vai ajudar ela, mesmo ele estando muito presente na vida dela e as pessoas até começarem a observar isso, acharem estranhos. Não pelo fato de ter um demônio, porque ninguém sabe que é um demônio, porque ele veio como um humano, né? Mas ela está muito próxima desse homem misterioso pras pessoas, que é muito bonito, muito rico. Então as pessoas querem saber o que está acontecendo. E aí eles vão até acabar entrando em armadilha, os dois vão se apaixonar. Então tem muitas coisas assim acontecendo. Foi um livro diferente, assim, não foi uma coisa que me surpreendeu, infelizmente. Eu achei que eu seria mais surpreendida, porque eu vi muitas pessoas favoritando esse livro. Não que ele seja um livro ruim, mas eu estava indo com sede ao pote e acabou que teve um romance ali, teve um negócio, mas não foi uma história assim tão impactante pra mim. Eu quero conhecer mais sobre essa autora e se ela tiver outros livros, eu vou querer conhecer sim. Porque a escrita dela é bem gostosa e deu pra ler esse livro em dois dias rapidão. Então é isso, pessoal. Esses são os livros nacionais que eu li nesse ano de 2023. Me conta aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram curiosos por algum desses livros. Se vocês gostarem desse vídeo, não deixem de dar o like pra mim, que me ajuda muito na divulgação desse canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!